Pessoal, a gente deu um passo importante, muito importante, hoje na ajuda aos setores empresariais e as pessoas que foram mais atingidas pela pandemia. Eu repito aqui o que eu disse já lá no primeiro dia do enfrentamento à Covid-19, que não se trata de uma escolha entre salvar a vida ou salvar a economia. É muito importante que a gente trabalhe para salvar as duas coisas, vidas e a economia. É o que eu sempre busquei fazer, é o que sempre fizemos no governo do Estado, com muita energia, com muito trabalho, com muita solidariedade. Às vezes, sim, tendo que restringir atividades para atenuar a circulação do vírus e, em outros momentos, liberando as atividades para ajudar na circulação do dinheiro pela nossa economia. Hoje, nós devolvemos aos deputados estaduais a nossa resposta para uma demanda que tinha sido apresentada pelos parlamentares para que nós criássemos um auxílio emergencial para os mais atingidos pela pandemia no nosso Estado. Nós não somos o governo federal, não temos as ferramentas que o governo federal tem de expandir as suas despesas e vale lembrar ainda, todos sabem bem, que os cofres públicos gaúchos apenas recentemente começaram a exibir algum grau de equilíbrio por conta das reformas e da administração rigorosa que nós fizemos do nosso caixa e permitiram que a gente restabelecesse o pagamento dos servidores e fornecedores em dia. Por isso, a nossa proposta de auxílio emergencial segue os limites da nossa possibilidade. Sabemos que existem mais pessoas e setores atingidos, sabemos que muitos dos setores estão esgotados, mas apresentamos, nesse momento, o limite daquilo que nós podíamos apresentar. E a nossa proposta, com os 130 milhões de reais de auxílio, está entre as maiores, entre os estados e municípios do Brasil que estão fazendo medidas de auxílio nível local. Desses 130 milhões, 100 milhões de reais vão ser na forma de pagamentos diretos a trabalhadores que perderam o emprego e a empresas dos setores de alimentação e de alojamento, notoriamente são aqueles que foram mais atingidos e continuam muito atingidos pelas restrições à circulação de pessoas. E também vamos transferir dinheiro diretamente para mulheres chefes de família em situação de extrema pobreza. O auxílio emergencial gaúcho vai ser pago em duas parcelas de mil reais, cada uma delas, para as empresas do Simples. E 400 reais, cada parcela, para microempreendedores individuais, para aqueles que perderam seus empregos nos setores já mencionados, e para as mulheres chefes de família. Ao todo, nós vamos beneficiar diretamente mais de 96 mil empresas e pessoas, entre as quais eu destaco 17 mil desempregados dos setores de alojamento e alimentação e as 8 mil mulheres chefes de família com 3 filhos ou mais em situação de extrema pobreza. Além disso, é importante dizer que esses auxílios vão também beneficiar indiretamente uma série de pessoas que cercam essas empresas e as famílias. Além da transferência direta do dinheiro, que nós já referimos, outros 30 milhões de reais vão ser destinados a projetos de incentivo à cultura, ao esporte e à assistência social. Atividades que foram também muito prejudicadas pelas restrições necessárias ao combate efetivo à Covid-19. Nós esperamos que o Auxílio Emergencial Gaúcho, que agora vai para a Assembleia Legislativa, seja completamente estruturado em um prazo de 45 dias para poder entrar na conta dessas pessoas e desses estabelecimentos que nós pretendemos aqui ajudar. Nós temos pressa, sabemos que as pessoas e as empresas têm pressa. A luta contra a Covid-19 nos deixa exaustos, mas nós não vamos diminuir o ritmo do nosso trabalho, recorrendo a todas as ferramentas que estiverem ao nosso alcance para diminuir o impacto nas vidas e nos empregos dos gaúchos. Assembleia Daísa Daísa